Música No quadro Emater Responde desta semana, confira os tratos culturais da macieira. A repórter Marta Terreira foi até a cidade de Ipê, capital da agroecologia no Rio Grande do Sul, conversar sobre este assunto com o técnico da Emater. O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Ipê, na Serra Gaúcha, propriedade da família Dallamico, que fica na localidade de Capela São Brás, para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora, que nos escreve do interior de São Paulo, de Jardim Eliana, a senhora Isaura Meloni da Silva. Ela nos conta que possui uma chácara e que nessa chácara ela tem três pés de maçã que não produziram ainda. Ela não sabe como cuidar e também quer dicas em relação à adubação. E quem vai dar as orientações técnicas para a dona Isaura é o extensionista da Emater em Ipê, Diego Scherer. É contigo, Diego. Olá, então respondendo aí as perguntas da dona Isaura, nós estamos aqui em Ipê, na propriedade do senhor Dallamico, para falar um pouco sobre maçã. Essa variedade aqui é a variedade condessa, ela é bem menos exigente em frio do que outras variedades. Primeiro de tudo, dona Isaura, a senhora tem que saber qual é o tipo de variedade que a senhora tem lá na sua propriedade. Se são variedades que são aptas a serem plantadas na sua região ou não. Uma variedade como essa e como as outras comerciais como Gala e Fuji, não podem ser plantadas em regiões quentes. Ou até podem, mas daí se tornaria inviável a produção dela, porque a senhora vai ter que aplicar um tipo de produto químico que vai quebrar a dormência dela. Então, a senhora tem que primeiro de tudo identificar qual é a variedade que a senhora tem. A senhora comentou na sua carta que é um local úmido e sombreado. Aqui nós estamos em um local sombreado por árvores, que é o quebra-vento. Nota-se que essa variedade aqui tem bem menos cor, menos tom de vermelho do que os demais plantas lá que não são sombreadas. Então, se é um local muito sombreado que a senhora tem, provavelmente isso vai afetar na produção. Outro detalhe, a senhora não especificou na carta. Ela chegam a florescer ou não? Se elas chegam a emitir flores e depois essas flores caem, provavelmente é problema de polinização. A macieira precisa de uma outra variedade diferente de macieira para fazer a polinização cruzada. Ela não se auto-fecunda. Então, um exemplo. Para uma macieira Gala, eu preciso ter uma macieira Fuji e vice-versa. Se eu tiver duas ou três galas, infelizmente as flores se auto-abortam. Então, elas não produzem frutas. Uma outra questão também que pode estar relacionada à sua não-produção, seria a questão de adubação. A senhora teria que fazer uma coleta de solo, mandar para um laboratório e pedir para um técnico depois, ou um agrônomo, fazer uma recomendação, interpretar essa análise de solo e fazer uma recomendação de adubação. Pode ser que seja alguma questão relacionada à falta ou excesso de algum nutriente. Como a senhora diz que é uma chácara, eu provavelmente acho que a senhora deve adubar as plantas com esterco de aves ou de bovinos. Não que a gente esteja dizendo que seja errado, mas o excesso de adubo de aves, esterco de aves, ele é rico em nitrogênio. O nitrogênio faz ela desenvolver muito o estado vegetativo da planta, ou seja, ela cresce em ramos, brotações laterais e em detrimento da produção de frutas, flores e frutas. Então, às vezes, muito nutriente, principalmente adubo de aves, vai ocasionar isso. E para resolver essa questão, se for a questão de excesso vegetativo, de produção vegetal, aí a senhora teria que adequar uma poda e fazer um arqueamento de galhos no futuro. Legenda Adriana Zanotto